Senador Paim, nossos companheiros componentes da mesa e os interessados por essa causa tão importante que são as tragédias envolvendo a vida de milhares de pessoas. Eu gostaria, senador, de tecer aqui um preâmbulo histórico, porque nós sabemos que, tecnicamente, nós temos vários estudos aí convergindo ou divergindo e fico muito contente em saber que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão empenhados nessa causa. Eu acho que isso nos remete à esperança de um futuro melhor. E aí, eu gostaria de lembrar nosso companheiro Jorge Luiz Malheiros, que é representante das vítimas da Boate Kiss, que acho que ninguém, mais do que ele e tantos outros pais e mães e familiares, sabe o que significa perder um familiar de uma forma tão estúpida como essa. E, senador, eu puxei aqui, dentre as dezenas de tragédias no Brasil envolvendo acidentes e matando pessoas, alguns casos que me chamou a atenção. A começar por um círculo em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1961, que mataram 503 pessoas, 503 pessoas, por uma situação absolutamente previsível. Absolutamente previsível. E, na verdade, essa tragédia do circo do Rio de Janeiro foi uma sabotagem e um incêndio criminoso, como muitos que a gente assiste por aí, nas tragédias que a gente tem conhecimento. Depois, nós tivemos, no dia 24 de fevereiro de 1972, no edifício Andrausa, em São Paulo, um incêndio que ficou famoso no Brasil e no mundo, pela proporção do incêndio e pela quantidade de vítimas que esse incêndio provocou. morreram muitos trabalhadores, na verdade, 16 visitantes, e contabilizamos 330 feridos nessa tragédia. Depois, vem, em 1974, o incêndio do Edifício Joelma, que foi, inclusive, responsável por um filme que foi muito rodado no Brasil, que é o Inferno na Torre. E esse incêndio vitimou 188 pessoas e feriu 345 brasileiros. Depois, nós tivemos, no Rio Grande do Sul, na loja Renner, uma grande tragédia também de um incêndio que vitimou 41 pessoas fatalmente e mais 60 pessoas ficaram feridas. Depois, em 17 de fevereiro de 1986, no Rio de Janeiro, nós tivemos um incêndio no edifício Sandorinhas, que também resultou na morte de 23 pessoas e 40 pessoas ficaram feridas. em 20 de junho de 2000, numa creche em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, que, ironicamente, no estado em que ocorreu a tragédia de Santa Maria, nós tivemos também uma creche que incendiou-se e crianças dormindo morreram nesse incêndio. Em Belo Horizonte, 24 de novembro de 2001, no Canecão, houve um incêndio também que destruiu o Canecão e vitimou dezenas de pessoas com mortes e ferimentos. E, agora, o foco dessa audiência pública, que é a Boate Kiss. Neste momento, nós estamos rezando e chorando por Santa Maria e até quando isso vai estar acontecendo. Eu gostaria de fazer aqui uma síntese do que ocorre, na verdade, no Brasil com relação aos acidentes. Isso porque eu sou presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, nós somos 330 mil técnicos de segurança e trabalhamos lado a lado com nossos bombeiros civis, bombeiros militares. Ou seja, senador, nós somos um exército de prevencionistas no Brasil, só que não nos deixam trabalhar, não nos deixam fazer prevenção. Por quê? Porque o Brasil alimenta, historicamente, a cultura da tragédia e, lamentavelmente, se vê muito empenho para difundir a cultura da prevenção. E, enquanto nós estivermos com essa conduta de governo, com essa conduta social, com essa conduta empresarial, nós vamos nos limitar a manter essa nossa postura de contar vítimas e lamentar as mortes de antes, querido. De tragédia em tragédia, a história se repete. O que acontece após as tragédias, os acidentes de grandes repercussões, é subestimar a inteligência de qualquer cidadão de bom senso. Vejamos, em todos os grandes acidentes, os argumentos das autoridades se repetem exatamente igual, ou seja, foi fatalidade, somente laudo esclarecerão as causas, daremos toda a assistência psicológica e assistencial às famílias. E, assim, na morte do nosso querido Ayrton Senna, nas sete mortes da construção dos estádios da Copa do Mundo, dos dez trabalhadores mortos no salvamento de um prédio em São Mateus, em São Paulo, o incêndio da Boate 15, no Rio Grande do Sul, e que não se comenta é que o acidente acontece onde a prevenção falha. Total falta de cultura prevencionista e somente se faz prevenção com comprometimento, informação e investimento. O resto é politicagem e desvio de foco. A explosão de uma academia de ginástica em São Bernardo do Campos, com 300 mortos, uma mina de carvão no Egito e outros. Em todos os casos, a tragédia serve para mexer com o brilho dos que têm o poder de transformação, a exemplo da Fórmula 1, que mudou todas as regras da concepção dos carros de Fórmula 1. No caso dos mineiros do Chile, provocou uma revolução prevencionista naquele país, e no caso do Brasil, é comum a promoção de atos heróicos, a promoção de atos heróicos de reteada de cadáveres debaixo dos escombros, do que obter investimento na prevenção e na promoção das boas práticas prevencionistas. Estamos sujeitos a um sistema que sequer faz contágio real das vítimas de acidentes e adoecimentos. recentemente tivemos aí a inserção do IBGE, fazendo estatística dos acidentes de um modo geral, e o IBGE nos revelou que os acidentes de um modo geral, que aí inclui as tragédias, os acidentes com incêndio e as demais tragédias, que são no mínimo quatro vezes mais do que é contabilizada pelo nosso sistema de contagem de vítimas. Mais cinco minutos. Portanto, eu entendo que nós temos as ferramentas na mão. O que falta, na verdade, é a união de esforços e a ação integrada entre as partes envolvidas e interessadas, para que a gente consiga convergir as ações usando essas ferramentas. E vou citar, senador, um exemplo muito prático. Nós temos algumas gestões de bons resultados, como foi mostrado aqui para o nosso companheiro da 3M, mas isso é um caso isolado. Temos em grandes empresas boas gestões, bons casers de prevenção, mas temos no Brasil hoje 4,5 milhões de empresas que empregam a gente, ou algumas centenas de casas de espetáculo onde concentra grande quantidade de usuários e que não tem sequer uma gestão de prevenção. Sequer uma gestão de prevenção. Nós lamentamos que, hoje, a nossa escola de formação, da pré-escola ao doutorado, até hoje não teve ainda a expertise de inserir no sistema de ensino a cultura prevencionista. Então, companheiro Jorge, infelizmente, se a gente não for na causa raiz, que é combater as tragédias a partir da origem das tragédias, nós vamos continuar apagando incêndio de grandes proporções e salvando quem puder. E vamos continuar contabilizando nossas vítimas. Nesse sentido, eu acho que devemos aqui ressaltar um decreto presidencial da presidenta Dilma, que instituiu a Política Nacional de Prevenção de Acidentes. Essa política tem duas variáveis que eu acho que é fundamental para a gente reverter essa situação e trabalhar com base nesse decreto presidencial. Primeiro, é a inserção da disciplina no sistema de ensino focado na questão da prevenção dos acidentes. E, segundo, senador, aí acho que entra muito bem o Parlamento, é promover a harmonização da legislação prevencionista. Nós sabemos que cada município, em cada estado, tem uma legislação específica de incêndio. Eu acho que não dá para conviver em uma situação como essa. Eu acho que o material que pega fogo em Manaus, ele também pega fogo em Brasília, em qualquer par do Brasil. E a maneira de extinguir esse incêndio também não diverge muito. Então, essa vaidade de não haver esse esforço concentrado para conviver essas leis, isso nos faz perder muitas energias, desnecessariamente, e o resultado é o que nós conhecemos. Portanto, agradeço a oportunidade de participar dessa consulta pública e espero que a Boate quis sirva de exemplo para o Brasil e para o mundo no sentido de a gente promover definitivamente ações na ordem da prevenção. Muito obrigado. Muito bem, Armando Henrique, presidente da Federação Nacional dos TEC e Seguridade do Trabalho. De imediato, passamos a palavra ao Sr. Francisco José Antônio da Silva, representante dos bombeiros civis do DF. Sr. Senador, bom dia, bom dia a todos, autoridades, parlamentares, os bombeiros civis, militares, demais convidados. Eu vou falar especificamente de Brasília, a pedido da Associação Nacional dos Bombeiros Civis, e vamos fazer aqui um breve estudo de caso de como anda a segurança por aqui também. Em 2005, nós tivemos um incêndio no INSS, que, graças a Deus, ele aconteceu por volta das seis horas da manhã, e nós só tivemos prejuízos ao patrimônio público, que, à época, foram calculados em torno de 10 bilhões. Então, naquela edificação não existia brigadista fazendo a segurança. Em 2009, evoluímos e o presidente Luiz, o presidente Lula, ele sancionou a lei, a lei 11.901, que regulamentou a profissão de bombeiro civil em todo o território nacional. Isso foi um marco na segurança contra o incêndio em nosso país. E avançamos para 2010, já com um projeto de lei que tramitou aqui na Câmara e no Senado, tentando já mudar essa nomenclatura para brigadista. À época, nós entendemos que seria a mesma coisa de você querer chamar o médico de curandeiro. Essa SPL passou pelas casas e seguiu para a presidente Dilma, e ela vetou, sabiamente vetou, e reconheceu mais de um milhão de trabalhadores que elaboram nessa área diretamente. Andando nessa linha, em 2011, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ele aprovou uma norma técnica, a norma técnica 007, de 2011, que é a norma que regula toda essa questão profissional de formação aqui no Distrito Federal. Infelizmente, não fomos contemplados com a nomenclatura de bombeiro civil, como manda a lei federal. Tivemos, na sequência, a boate Kiss, essa tragédia que a gente marcou muito o nosso país. Eu gostaria de passar o slide. Obrigado. Para cá mesmo. Obrigado. Então, aqui no Distrito Federal, nós temos esse departamento aí, o DSEG, ele é responsável pela execução da política e diretriz de estratégias relacionadas à segurança contra incêndio e pânico. O Decreto 21.361 deu todas as atribuições ao Corpo de Bombeiros para isso. Isso aqui é um breve relatório que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros no seu próprio site, recentemente, fazendo um comparativo dos trabalhos que foram executados de julho de 2014 e julho de 2015. Então, não ficou muito claro ali, mas existem dois itens ali, que são as vistorias, que são feitas a pedido, que em julho de 2014 eram 45 e julho desse ano foram 23. Vistoria por denúncia, que são casos aqui no Distrito Federal que a gente conta muito com a fiscalização de Corpo de Bombeiros para salvar vidas mesmo. São saídas de emergência obstruídas, falta de brigadistas e bombeiros civis nas edificações. Então, do ano passado foram 23 e esse ano foram só 13. De uma forma geral, olhando todos os itens ali na sequência, em julho de 2014, fazendo um comparativo, nós tivemos 1.452 vistorias e, nesse mesmo ano, 570 apenas. A gente não sabe o motivo por que essas vistorias diminuíram. A gente também não sabe explicar o motivo por que postos de bombeiros civis aqui no Distrito Federal estão sendo diminuídos. Então, recentemente, nós tivemos uma perda de 26 bombeiros. É só um exemplo, né? 26 bombeiros foram demitidos do Ministério da Fazenda, bombeiros civis. Bombeiros civis que já estavam lá, um de nossos companheiros lá, trabalhando há 12 anos. Ninguém sabe explicar por que, se existia um risco de incêndio, se é a mesma população, por que é que hoje começam a se demitir esses bombeiros. Nós temos aqui, com base nessa mesma norma, um plano, o PPCI, que, para todas as edificações públicas e privadas, tem que se ter um plano desse, que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho ou um oficial aposentado do Corpo de Bombeiros, que seria o nosso supervisor aqui no âmbito do Distrito Federal. Quando esse plano não é bem seguido, ele dimensiona todos os procedimentos que são não feitos na situação de emergência. Quando ele não é bem seguido, ele também dimensiona a quantidade de bombeiros que tem que ter, com base nessa norma. Só sobra para a gente, como falou o nobre colega ali, contabilizar os mortos. Então, o que mais marca para nós aqui no Distrito Federal, que somos uma referência na América Latina no tratamento de queimaduras, através do Agarram, fomos junto ao Ministério da Saúde, levantamos um estudo. Então, 91% das queimaduras ocorrem em criança. Ao contrário do que a gente pensa, são as grandes tragédias que estão vitimando nossas crianças, nossos filhos. Na verdade, esses acidentes acontecem em casa por uma falta de cultura. Como o colega disse, a gente precisa investir, potencializar na educação, no ensino fundamental, para que nossas crianças já saibam os riscos que correm. Então, isso é o resultado de um tratamento doloroso, que marca as vidas das pessoas e as vítimas são as crianças. Marca a pele, marca o psicológico. Aqui não tem mais volta. Então, aqui temos, como o colega Adelmírio disse, os quatro elementos que provocam o fogo. Para isso, nós também temos um triângulo da vida. E a gente veio hoje aqui também para falar de vida e leis que vão promover a vida por muitos e muitos anos aqui no nosso país. Aqui no Distrito Federal, nós trabalhamos, os bombeiros civis trabalham com 90% de prevenção. 5% seria combater um incêndio, 5% seria salvar uma vida. Então, se nós fizermos bem esse papel aqui, nós não mais falaremos de tragédia no nosso país. E isso parte, já começando no cumprimento das leis que já existem. Então, nós temos alguma, temos leis, temos a BNT. Se cumpríssemos o que já está lá, nós conseguiríamos mudar esse cenário. Há exemplo, senador Paulo Paim. Aqui no próprio Senado e na Câmara dos Deputados, nós licitamos contrato de bombeiros civis, profissionais bombeiros civis. E hoje nós temos aqui brigadistas trabalhando. Até na farda está escrito brigadista. Então, a gente tem que pensar sobre isso, por que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ainda não reconheceu uma lei federal e por que nós somos obrigados a andar com essa nomenclatura, sendo que essa lei já foi debatida e ainda aguardamos aí a boa vontade. Fizemos uma reunião, a Associação Nacional dos Bombeiros Civis, junto com o deputado Augusto Cavalho, junto ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros. Conversamos com o coronel Hamilton e estamos esperando há três meses aí uma resposta sobre a questão da nomenclatura, que é muito básica e muito importante. E aí nós vamos pedir o bom senso, no sentido de que, se contratamos bombeiros civis para essas duas casas, não podemos estar trabalhando mais com brigadistas. E o Corpo de Bombeiros não faz credenciamento de bombeiro civil, ele não fiscaliza bombeiro civil. Então, como é que nós vamos continuar? O incêndio vai acontecer mesmo, igual ao acidente. Eu também sou técnico de segurança do trabalho. Estamos aí concluindo a primeira pós-graduação em segurança contra incêndio, que veio de São Paulo. Isso a gente está vendo com muitos bons olhos aqui em Brasília. A primeira turma está concluindo agora e nós vamos somar mais nesse mercado aqui do Distrito Federal. A gente precisa, a nossa contribuição para esses projetos que estão tramitando, a gente precisa que haja uma padronização nacional, começando pela formação. necessitamos em ter um técnico em prevenção contra incêndio, necessitamos de especializações nas áreas de engenharia. E, principalmente, nós precisamos potencializar a questão do dimensionamento, que hoje é uma confusão muito grande. Nós precisamos potencializar o dimensionamento nessa lei. Quantos bombeiros tem que ter em edificação, pública e privada? Vamos calcular isso pelo risco de incêndio, pela quantidade da população fixa e flutuante? Precisamos pensar isso, colocar isso nesse projeto e o mais básico de tudo e o mais importante, precisamos educar nossas crianças. Essa cultura no nosso país tem que mudar. Seria só isso? Agradeço.